olha lá o fera, olha lá, aquele é o fera, olha, acabou com o fera deslugar tudo, ele está meio longe lá olha lá, olha lá, já fisgou, olha lá, olha lá, está dando para vídeo aqui, olha lá, a boquinha do boquinha do estamo, do braço, olha lá galera, aquele é o fera, a imagem está meio ofuscada do tempo, aí ó, opa, isso aí, logo ele vai fazer um canalzinho para ele também, aí se ele fazer, vocês dão uma força para ele também, olha lá, estourou a linha do rapaz, está vendo, é patinga, olha lá, estourou vai, ou foi rosco, é rosco, então galera, aí é o seguinte, tem três patinga aqui, tem umas passas, elas rebentam a linha, ela não é combatente, aqui ó, eu dei uns pichados no barbante, ó, combatente, não é mesmo, tem umas patinga boas aqui mesmo? tem, tem sim, ué, é as que estão arrebentando a linha da tigrada aí, ó, a linha dela é a linha de carreté, ué, aqui é as linhas de carreté, linha, linha de costurar roupa, aqui é as linhas fraquinhas, e aí, combatente, ele é fera, hein galera, que ele é pescador raiz das antigas, pescador só na linhada, var de bambu, é igual eu mesmo, foi? ano, então já, pagi já Tirei soltor, tá aí?